Tem que se espelhar É o exemplo de vida, de família, de dedicação De uma história linda Que esse ano completa 40 anos Eu não estou dizendo de apenas da vida de dois irmãos Eu estou dizendo da vida de dois seres humanos Que mostraram o que é humildade O que é se preocupar com a carreira e com os fãs O que é construir uma história alicerçada na fé, na humildade No talento e no amor Eu vou chamar os padrinhos do Caldas Country Os embaixadores do Caldas Country A referência do Caldas Country Para trazer, para emocionar Para resgatar, para relembrar Para contar 40 anos 40 anos, 40 anos de história Sim, não sim, não é só o amor Então, parto de geometrinhas der individuais Por máximo, passes do Caldas do Caldas Maravilha 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 Amém. 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 Amém.